E aí, tudo bem? Eu sou Amanda Simeone e vou te contar as principais notícias do Lei Agora desta quinta-feira. Começamos. Os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram o auxílio emergencial de mais de R$ 1.100 para os professores interinos do governo do Estado. A decisão foi tomada de forma unânime pelos parlamentares, mas a liberação do pagamento depende do governador Mauro Mendes sancionar a lei. Esses professores já haviam sido selecionados, mas não foram atribuídos por causa da pandemia de coronavírus. E um veículo Fiat Toro pegou fogo hoje de manhã no início da Getúlio Vargas, no centro de Cuiabá. Foi um susto, mas ninguém se feriu. O motorista tentou apagar o fogo, mas só foi possível controlar o incêndio com a ajuda do corpo de bombeiros. Somente na manhã desta quinta-feira, mais duas mortes foram confirmadas por coronavírus aqui no Estado. Uma foi registrada em Várzea Grande e a outra em Lucas do Rio Verde, Médio Norte, aqui de Mato Grosso. Dois apostadores de Mato Grosso levaram uma bolada nos sorteios a lotéricas de ontem. Um deles, morador de Cotriguaçu, acertou o prêmio histórico da Loto Fácil de mais de 9 milhões de reais. O outro, morador de Barra do Garças, levou mais ou menos 4 mil reais para casa. E você, já viu a charge aí de hoje? Mais notícias e informações você confere no leiaagora.com.br. E para você que gosta de ver as notícias, assista a nossa produção audiovisual no playagora.com.br. Até amanhã!